Olhinhos fechados, mãozinha no peito e um momento de pura intimidade e amor. Em todo o mundo, o mês de agosto é dedicado à importância do aleitamento materno. Ele é um leite que além de nutrir a criança, ele também vai conferir para ela uma proteção imensa por diversos mecanismos. Então, tem lactobacilos, tem anticorpos, tem mecanismos de defesa e muitos e muitos componentes que vão proteger essas crianças. Tanto de doenças, como de intolerâncias e alergias. Para encerrar as atividades sobre o tema em Maringá, no noroeste do Paraná, dezenas de mães se reuniram para um momento especial de amamentação conjunta e troca de experiências. A Mariana, por exemplo, é mãe de primeira viagem e no primeiro mês de vida da Maria Eduarda, teve um pouco de dificuldade para amamentar. No hospital foi tranquilo, ela já pegou certinho, eu tive bastante leite desde o início, mas assim que chegou em casa, daí o meu peito já começou a rachar e começou a vir as dores, eu já comecei a ter dificuldade de colocar ela no peito. Foi com a ajuda de profissionais e apoio da família que ela superou a dificuldade e seguiu em frente. Hoje a Maria Eduarda tem cinco meses e saúde de sobra. É uma coisa muito incrível, saber que o seu filho está saudável, alimentado com o leite que você mesma produz. É muito gratificante, emocionante, maravilhoso, não tem palavras para descrever a sensação. Amamentar é um gesto que requer persistência das mães, por isso, diante das dificuldades, o melhor caminho é buscar ajuda. Quando essas mães têm dificuldade, a gente orienta elas a irem no posto. Nós temos uma sala de amamentação especial para isso, para orientar as mães, para elas saberem como proceder com o bebê. Quem vive a experiência sabe que vale a pena. Além de alimentar e nutrir a criança, a amamentação também proporciona um momento especial e cria vínculos que duram para sempre. O aleitamento materno em si proporciona para esse binômio, que é mãe e filho, uma intimidade, uma relação mais aprofundada e mais facilitada no início. Porque no início é muito difícil, é difícil para a mãe e é difícil para o bebê também, né? Então, esse contato, essa intimidade vai fortalecer esse vínculo, esses laços afetivos, que vão estar muito melhor se a criança tiver mamando no peito. Esse momento de afeto, o olhar que eles dão para a gente, a mãozinha de carinho, é um momento que é inesquecível. Realmente é muito importante, não é porque o aleitamento materno não é só alimento, né? Então, realmente é esse vínculo, essa segurança que você passa para o bebê. Então, é muito importante.